Os dois pares de tênis furtados foram recuperados pela polícia militar em Caratinga. A vítima relatou que ouviu barulhos no fundo de sua casa na Vila José Venâncio, na Rua Princesa Isabel. Ao verificar, a vítima deu falta dos dois pares de tênis e ainda no momento percebeu uma pessoa trajando um blusão vermelho saindo da vila. Em diligências, o autor foi avistado com duas sacolas e tentou fugir com a aproximação da equipe policial. Ele foi perseguido e abordado portando os dois pares de tênis furtados. Ainda de acordo com a PM, o homem de 35 anos detido possuía em seu desfavor um andado de prisão em aberto.